Olá amiguinhos, tudo bem? Aqui tá falando, é o Padre Vizinho, muito bem-vindo a mais um vídeo de Paladins Jovens No vídeo de hoje nós vamos abrir 54 baús que eu ganhei quando eu comprei o pacote, esse aqui, o Founder's Pack Que você já começa aí com boost, com algumas skins, com algumas paradinhas E aí eu ganhei 50 e poucos baús, então a gente vai abrir todos eles desta vez Eu espero que vocês gostem desse vídeo, a gente vai avaliando as skins que saírem Eu poderia também tentar aumentar um pouco o volume Por que que mandou isso aqui? Mano, fui mandar uma mensagem e aí foi o emoticon no lugar, que raiva Deixa eu ver só se eu consigo aumentar aqui o volume pra vocês Beleza, aumentei, vambora, abrir baús, são 50 baús, todos tem a animaçãozinha show E a gente vai ver tudo que a gente ganhar, mano, a gente tá ganhando muito gold, a gente tá ganhando truque, que é carta Isso aqui pode vir de tudo, skin vem só no baú colossal, né, então você tem que clicar comprar aqui E aí você gasta diamantes, que é o cash do Paladins, e aí você consegue liberar as skins aí que estão faltando Não, por exemplo, achar uma skin maneiraça ali, mas vambora, eu vou pegar aqui Não, não era comprar não, burro Putz, o que é errado? Mas tudo bem, um baú a mais pra gente abrir, vambora Vamos ver o que temos aqui na caixinha, temos regeneração, envenenado Pô, essas cartas tem que ser importantes pra gente montar os decks, né Ó, vem uma carta rara aí, ó, um familiar, pose raro, ok Vou curtir, pose, pose é mé Pose é mé Vamos ver o que conseguimos, on bone, roupa nova do Reikon, recebe 50 de vida, vambora Quero mais, eu quero os bagulhos bolados, eu quero os bagulhos legendary Mais uma caixinha, a animação da caixinha é muito bonitinha, né Ela cai do céu, uma chave dá uma pirueta e bate de cara ali no buraquito Por enquanto, nada demais Nada demais, de gold eu tô enchendo meu rabicó, né Mas é bom, gold é bom, porque depois na hora de fazer a build a gente fica gold, né Ai, eu vi uma carta rara É qual? É o I'm the best, é uma pose Ok Por enquanto, nada demais, nada demais Mais uma carta rara Foi o Stoic, que é mais uma pose rara Nossa, mano, bom pra cacete, não vem nada Minimetrador aqui em comum Mais uma rara, um Pride Já pose do bichinho ali, do tanquinho do Soul Tô indo aqui, mano, é só mandar um ask e um click Um ask e um click, já vai tudo já New Spray Unlock Ah, que legal, velho, liberei o spray dela, do Quiver Putz, é muito bacana, eu acabei de tentar e eu não sabia como é que liberava Beleza, foi pelo baú Isso é maneiro, jovens Vambora, tamo com muito gold E gold é maneiraço Mais nada aqui de bom É bom abrir os baús pra gente já começar a liberar as paradas, né Ganhei mais um Ah, mais um spray, ó Maneiraço Sempre que vem o spray é maneiro, brother O spray é maneiro O spray é que cada personagem tem um Então é bacana, né Ele é uma paradinha bem rara Vou deixar o mouse posicionado aqui Beleza, mais uma carta rara Mais uma pose Acho que eu não ganhei skin aqui, né Só isso que é meio cheat É meio cheat Ah, não Traje de engrenagem, ó Vem um traje pro bichinho ali Então não Então ganhei skin sim, velho Opa, mais uma skin Show de bola Vamos ver se vale Olha aí, ó Mais um spray Pô, isso é maneiro demais, velho Vem um spray e vem uma carta Então acho que você deve ter que equipar aquela carta Pra você ter aquele spray Smug mug Ganhei mais uma pose rara Já abri baú para cacete, né Não veio nada demais, velho Quer dizer, o spray foi maneiro Antagonizar, que é mais um incomum Mais um raro E ganhamos aí mais um spray Beleza E a pose confidence As paradinhas vão abrindo descontroladamente, né, queridos É chave voando pra cá É chave voando pra lá Mais um sprayzinho Do dragosito Que eu não uso muito Mas tudo bem, tá bom Veio uma skin ali que eu vi Um cabelo dourado Ganhamos mais uma pose É, mas nesse bauzinho Acho que ele não vem nada demais mesmo Pelo menos não em questão de skin, né, brother Mais um raro Mais um spray Eu nunca vi Esses openings de baús do negócio Então, na verdade, eu vou ser honesto Que eu não sei muito o que esperar Eu tô abrindo e vendo o que acontece Com os baús do Paladins Eu tinha 50 Eu falei, mano, eu não vou abrir esse monte de baú Eu não vou gravar, né O pessoal tem que também saber o que vai acontecer Bom, ok, vocês já vão começar a ter uma base do que esperar Essa skin, pelo jeito, não vem Não vem nada além do raro também Que são as poses e vem os sprays Os sprays é bacana Acho que nem tem outro jeito de ganhar spray aqui Mas pra fechar, a gente pode abrir também Uns baúzinhos especiais ali de cash O baú de Natal eu abri todos, né Enfim, vamos ver Vamos ver aqui Mais um raro é sempre pose É sempre pose Dança da borboleta Mais uma pose Acho que era um efeito dela Intimidar, mais um emote Mais um spray Carta com spray, né Carta com spray é legal pra caramba Perseguição, aí, ó Mais um spray Que é o spray pursuit Pô, isso é maneiro Isso é uma ferramenta legal do jogo Eu não sabia que era assim que funcionava Mais um emote Vai pegar quase 100 mil de ouro O que é bacana Porque, como eu falei Pra montar os decks A gente vai usar esses ourinhos Que a gente tem Mais um raro Que é mais uma pose Tá acabando os baús São mais três baús restantes Abrir mais esse Vambora Mais dois baús Deu quase, mano Deu dinheiro pra cacete, mano Gold deu pra cacete Faltou um baú Que esse é o último Beleza, então O que esperar desses baús Pose e sprays Certo Aí a gente tem os outros baús O baú festival abre todos Eu comprei todos pra abrir todos Então eu tenho todos os skins de natal E aí vamos abrir alguns baús Colossais Pô, tinha que comprar mais um, né Mas tudo bem Vamos comprar um por um aqui Zerando meu cash no joguinho Deu mais uma maneira Eu ia ganhar coisa pra cash Pra ser honesto Eu sou muito favoritista Ah, aquele ali é o meu personagem Ó, eu ganhei um épico Cacete Tem 70 baús Tem 70 intents pra abrir Então quanto mais baús você abrir Sempre vai vir no ciclo que você precisa, né Não vem aquela parada de item repetido A arma do Pip é maneiro Eu jogo de Pip Vai dar pra abrir mais dois baús desse aqui Esses baús são muito fodas, né Aí, ó Vem a X-Siri da mina que eu uso ali Arco novo Arco novo é sempre bom Vai dar pra depois desse abrir mais um baú Olha, mano Ó, vem ver uns item maneiras Esse baú é bom, véi Esse baú vem só item maneiras Que é caro, né, brother? Ó, mais uma maneira Nessa aqui eu já adquiri oito dos 79 itens Mas a gente teria que comprar aí mais 71 baús Que numa conta rápida dá coisa pra cacete Mas enfim, manos Então acho que isso é um começo Eu não sabia muito o que esperar Mas a gente já começa a liberar bastante coisa Principalmente pra montar os baralhos dos nossos personagens, certo? A minha cast já é toda personalizada É muito lindozinha mesmo, viu? Enfim Espero que vocês tenham gostado Se você gostou, taca o dedo desse joinha Quem sabe eu não trago mais E me falem aí se vocês têm alguma recomendação De pessoa que produza conteúdo de paladins Eu estou aceitando para poder acompanhar Tá bom, meus queridos? É nóis Tamo junto Um beijinho nos seus bumbuns Até a próxima E valeu